Salve, salve galera do Baixa Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o programa diário de notícias aqui do BJ. Então, não perde tempo, não vacila e faz a inscrição no canal pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos games. E eu começo esta edição falando sobre o Battlefield Hardline, o mais novo jogo aí da franquia BF. Pois é pessoal, a própria EA liberou um teaser aí, um vídeo pequenininho de uns 30 segundos ali, mas que já dá pra ver bastante coisa interessante, tem explosão, tem uma ação frenética e tá bem bacana o trailer. É claro que eles vão mostrar mais coisa durante a E3, então fiquem ligados. E além disso galera, o próprio pessoal da Visceral Games, que é a galera que cuida aí do Battlefield Hardline, eles comentaram que eles vão anunciar uma franquia nova, uma IP nova, então o que será que pode ser? Será que vai pintar alguma coisa na E3 também? E falando em E3 galera, quem parece estar muito empolgado com a feira é a Sony pessoal. Pois é, eles postaram uma lista aí com quase todos os jogos que vão aparecer no evento, o pessoal da Sony caprichou. São mais de 70 jogos, cara, e temos grandes destaques aí como The Crew, The Order, tem também o Drive Club, né, o jogaço de corrida aí, e vários outros. Você pode conferir a lista completa aqui na notícia aí, ó, lembrando que esses são jogos confirmados, e a gente vai ter muitas surpresas da Sony na E3, então fica ligado. E a Capcom também comentou sobre os seus jogos aí que estarão presentes durante a E3, vou falar alguns aqui pra vocês. Por exemplo, tem aí o Monster Hunter 4 Ultimate, né, e também o Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, que é aquele jogo de desvendar casas e tal, muito bacana, tinha no DS, eles vão ser lançados agora, tanto o Monster Hunter quanto o Phoenix Wright vão ser lançados pro 3DS. Tem também o Dead Rising 3 no PC, tem o Monster Hunter Freedom Unite, que vai sair pra App Store, né, tem uma porrada de jogo, né, é claro. E além disso, eles comentaram também sobre a Capcom Pro Tour, que é um campeonato aí mundial de jogos de luta. E agora um parênteses aqui, galera, ó, lembrando que no passado a gente fez o Treta Championship e tal, e quem ganhou, cara, foi um japonês, o Sakonoko, e ele foi, né, ele em primeiro lugar ganhou a viagem lá pro Capcom Pro Tour, e ele foi lá pra Los Angeles e ganhou o campeonato mundial, então é como se o Brasil tivesse ganho, vamos comemorar. Pois é, e a Nintendo? Eles não vão fazer conferência e tal, mas como é que tá o stand deles? Aparentemente, cara, tá bem bonito, dá pra ver umas imagens de uns jogos ali, sabe por quê? Porque teve um cara que tava organizando ali, arrumando o stand da Nintendo, e ele resolveu tirar uma foto, cara, e nessa foto ele já deu um spoiler pra gente, cara, um spoiler de um jogo aí que tá sendo descrito como Mario Maker, é o suposto nome do game, o que será que é isso, cara? A gente vê que tem um cara segurando mais Tilos ali, pode ser que ele tá jogando no 3DS ou no próprio Wii U, né, e a gente fica pensando, cara, será que vai ser um Mario Band, será que vai ser uma coisa meio Little Big Planet, o que vocês acham? E tem mais coisa sobre a E3 também, se liga só, tem mais coisa, vou falar pra vocês. Mas saiu um teaser do game The Division, que foi um teaser especial pra E3, então esperem que na feira vai ter bastante coisa. Além disso, a Konami comentou sobre o Metal Gear Solid V, né, o Ground Zeroes, eles falaram que vai ter uma demo aí de meia hora, vai ter um novo trailer, e será que aquele trailer que eles falaram que vai ser difícil de assistir, que a galera vai ficar transtornada quando assistir? Será que essa demo foi aquela demo que a gente mostrou no Check, que foi mostrada ao vivo lá pelo próprio Kojima? E fechando, galera, ó, infelizmente, né, anunciaram aí, o pessoal da Square Enix anunciou que a gente não vai ter o Kingdom Hearts 3 ou o Final Fantasy XV no evento, não vai ter nada sobre eles, então é uma tristeza. Tá, só vou fechar aqui pra compensar essa tristeza, né, pelo menos pra alguns. O FIFA 15 foi anunciado, e é claro que todas essas notícias, todos esses detalhes, você confere aqui na descrição, então clica lá. Tá, a gente falou agora há pouco de Kingdom Hearts, a galera ficou triste, cadê o Kingdom Hearts 3, mas ó, pra acalmar os ânimos aí dos fãs, a Square Enix anunciou que o Kingdom Hearts HD 2.5 Remix já tem data de lançamento. Ele vai ser lançado no dia 5 de dezembro, lembrando que é um jogo exclusivo do PlayStation 3. Eles também liberaram um trailer bem bacana, tem umas imagens, vários flashes ali sobre o que vai rolar no jogo, então assiste porque tá bem empolgante. E falando em data de lançamento, nós também finalmente temos agora a data de lançamento oficial pro lançamento do The Witcher 3, Wild Hunt, que na minha opinião é um dos melhores jogos aí dos próximos anos, né, tá bem sensacional. O jogo vai ser lançado no dia 24 de fevereiro de 2015, foi a própria CD Projekt Red, né, a galera que desenvolve o game, que confirmou. E eles também lançaram um trailer, cara, um trailer bem sensacional, você pode conferir aqui, conferir na notícia. E também mostraram a edição de colecionador do game, que tá sinistra, cara, sinistra, se liga só, cara. Ela vem com steelbook, vem com mapa, vem com medalhão, vem com livro de arte, né, o artbook ali também. E vem com uma estatueta que tá muito, muito, muito fera, cara, sério. Veja ali os detalhes porque tá bacana mesmo. Mais detalhes sobre tudo isso você confere aqui na notícia. O Matt Patineu é o programador de gráficos da Ready at Dawn, e ele tá trabalhando aí, é claro, no famoso, no tão esperado, The Order 1886. Ele resolveu comentar um pouquinho sobre a parte técnica dos gráficos, então se liga só. Primeiramente, ele disse que ele não sabe qual tipo de anti-aliasing eles vão utilizar no game, eles estão testando vários tipos ali, e que tudo pode mudar aí de uma hora pra outra, assim, o jogo pode mudar completamente. Além disso, ele falou de uma técnica sinistra, cara, que eles estão assistindo, é uma parada bizarra, sinistra, que você gera uns processos na placa antes de enviar os pixels pra tela, então eles conseguem fazer muito mais coisa aí com os gráficos, conseguem aplicar ali mais foco em determinadas questões, o que é bem bacana, com certeza. E por fim, ele comentou sobre a iluminação do game. Ele disse que tá bem parecido ali com o que a gente viu no Shadow Fall, né, no Killzone Shadow Fall em termos técnicos. E o cara também tá trabalhando ao lado do pessoal da Naughty Dog, pedindo ajuda, pedindo uns toques ali, então o cara vai trazer, com certeza, muita coisa boa na questão gráfica do The Order 1886. E é isso aí, pessoal, esse foi mais um Checkpoint, e hoje no BJ eu indico pra vocês uma coluna sensacional, se liga só. Afinal, quando vamos começar a valorizar os nossos jogos, os jogos brasileiros? Tem um assunto bem bacana, rola bastante debate ali nos comentários, então aproveita lá e se junto com a galera e dá a sua opinião também, tranquilo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, né, quem puder, dá um joinha. E também quem não tá inscrito no canal, né, cara, não vacila. Se inscreve no canal e faz parte da Resistência BJ pra acompanhar tudo que rola no Baixa Aqui Jogos. Quem já é inscrito já sabe, né, divulga lá no Facebook, no Twitter, no Orkut, onde você quiser. Tranquilo? Ótimo final de semana a todos, galera. Aproveitem bastante, joguem bastante, mas saiam bastante. Saiam com uma gatinha, vão comer uma paçoquinha, tomar um sorvetinho, beleza? E a gente se vê segunda-feira. Lembrando que segunda-feira vai ser uma semana atípica. Começa a E3, tem conferência da E3. Segunda-feira eu vou estar aqui, loucão de tanta coisa da E3 que vai acontecer. Então se liga na nossa cobertura porque tá sensacional. Já adianto, já garanto pra vocês, beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.